Você não tá muito otimista, Cortana? É, sei lá. Você é otimista. Você se coloca nos otimistas. Eu acho que o pessimista é, antes de tudo, vagabundo. Você acha mesmo? Você não acha a solução? Sim, porque o pessimista, o otimista, dá um trabalho danado ser otimista. Você tem que ir atrás, tem que estudar, tem que se juntar. A frase predileta do pessimista é assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. O pessimista é um vagabundo. A única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala pra ele assim, ué, mas não tá dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. É verdade. É tão bom ser pessimista. Espera mais um pouco. Vai ver. É tão bom ser pessimista, porque aí você pode atribuir tudo que acontece a você ou ao país a forças que estão fora de nós, tá vendo? É o Polê e a Brasília. Eu estava numa fila outro dia, né, para embarcar para São Paulo no aeroporto de Brasília. Voltando, na fila de embarque, na minha frente, um cara, mais ou menos da minha idade, absolutamente inconveniente, que estava tentando cantar as menininhas que estavam à nossa volta, fazer gracinha, etc. Umas encoxadas. E aí, ao lado, ao meu lado, ele estava assediando até, de maneira bem inconveniente, uma menina que devia ter uns 20 anos de idade. Aí ele falou pra ela assim, você é de Brasília? Ela falou, sou. Mas você nasceu em Brasília? Ela falou no alto e ele também. Sim. Poxa, que pena, hein? Que coisa, hein? Que chato você viver em Brasília. Eu falei, não, Brasília é uma cidade ótima. Dura é o que vocês mandam pra cá. A fila fez de um. Porque, de repente, a gente fala assim de Brasília, como se fosse um lugar, né, extra Brasil, em que a gente vai colocando. Não, não há ninguém que lá esteja, exceto quem for lá distrital, né, que não tenha sido por nós colocado. Na nossa cidade, no nosso lugar, no nosso prédio. O pessimista, até em reunião de condomínio, dizia, eu não vou, porque é uma brigada só. Aí toma-se a decisão que ele não quer, ou acontece que ele não deseja, ele fica dizendo, tá vendo? Isso aqui não funciona, é um absurdo, etc. Por isso, volto ao ponto. Você diz, você não tá sendo muito otimista? Digo, graças a Deus. Eles ainda não me venceram, né? Eles, isto é, corruptos, os canales, os patifes, eles já levaram dinheiro que era da natureza pública, já levaram parte da integridade da política. Eles não vão levar a minha esperança. Eles não vão me vencer duas vezes. Já derrotaram a nossa capacidade financeira, derrotaram a nossa possibilidade de ter mais recurso para aquilo que é necessário, derrotaram o emprego de muita gente. Não vão me derrotar atirando e matando a minha esperança. Esses democracidas não vão vencer.